Já pode colocar imagens do próximo assunto, ganha um tempo e quem tá em casa e no trabalho já vai... Didio do céu! Olha o assunto! Você sabia que esse homem que tá aparecendo na tela aí, ele foi prefeito, foi vereador de um município aqui em Mato Grosso? Ô Didio, o Totonho... Totonho! O Totonho foi preso, Didio. Mas o Totonho é um político bastante conhecido aqui no interior de Mato Grosso. O que que Totonho tava fazendo, Didio? Traficando drogas, papo. Trazendo uma carga aí que saiu aí da cidade de Primavera do Leste, possivelmente, de onde o carro foi locado de um conhecido que ele trata como filho, naquela região, e acabou levando aí com destino pra Minas Gerais, mas ao passar pela BRGO 070, como é denominada, ele foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal e também a Polícia Militar. Aí, o cão farejador, a Nina, né, a cadela farejadora, acabou aí encontrando uma grande quantidade em falsos compartimentos com substâncias análogas, cocaína pura e também de maconha. O Totonho, que já foi vereador, que já foi prefeito, que já é... sempre comercializou veículos, e durante a sua narrativa e sua explicação, a magistrada de plantão lá na cidade do Goiás, em Goiânia, nas proximidades de Goiânia, ele afirmou que há 40 anos ele mexe com isso. Mas se fizer uma matemática rápida aí do 66, que é a idade dele, 66 menos 40 anos, daria aí o 26 anos de idade. Então, desde os 26 anos de idade, de acordo com a sua própria pronúncia, durante a oitiva, oitiva não, a custódia, a qual foi convertida para preventivo, flagrante, ele tem aí mais de 20 anos, ou com 25 a 26 anos de idade, já estaria traficando na região de Rio Branco, que é o interior do estado de Mato Grosso, mas ele tem algumas passagens aí e conhecimento em alguns municípios do interior do estado, conforme a matéria a partir de agora. Antônio Xavier, de Araújo, o vulgo Totonho, ex-prefeito, ex-vereador, que foi preso por tráfico na BR ou na rodovia, chegando no município de Goiânia, no Goiás, papão. É claro que o trabalho da polícia militar é polícia civil. Mesmo no estado do Goiás, eu preciso enaltecer. Agora, como é o nome da cachorra, Didio? É Nina? Como que é o nome da pastora alemã? Como que é o nome dela? Nina. Nina? Nina. Rapaz, olha a cara de alegria da Nina, rapaz. A Nina está feliz do tipo assim, aê, Totonho, a hora que esse cachorro já chega. Se o camarada está no ônibus, ele está dentro do carro, se ele está transportando o drone, olha lá o rabo da Nina, olha o rabo da Nina, guri. A hora que o cachorro aproxima, a pessoa sabe que dentro do carro tem Nina, vem balançando o rabo, o cara já entrega, fala, pode me levar, pode algemar, e a Nina só vai, só na banana no rabo. Daqui pra frente, o Didio vai explicar melhor o dia em que a casa de Totonho caiu. Play. O cartaz, olha o rabo, o caroz, o club pescoço, Esse homem que você está vendo na tela se trata de Antônio Xavier de Araújo, o vulgo totonho da cidade de Rio Branco interior do estado de Mato Grosso, que de 93 a 96 ele foi vereador. De 2017 a 2020 ele foi prefeito de Rio Branco, mas desta vez a história é contada um pouco diferente e foi em uma rodovia no estado do Goiás que um trabalho da polícia militar com a polícia rodoviária federal acabaram aí descobrindo que se tratava de um traficante. Ele foi abordado com um carro locado, carro locado em primavera e que pertence a um homem a quem ele denomina nas redes sociais e com alguns comentários como fosse filho dele. Totonho, barulho, voamos, 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 pedalamos galera. O Totonho, esse que aparece aí na tela, o Antônio Xavier de Araújo, é um homem que toda a vida mexeu com compra e venda de carros. Só que dessa vez ele foi preso por tráfico de drogas. De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Federal e também da Polícia Militar do estado do Goiás, as informações dizem o seguinte, é que o ex-prefeito Antônio Xavier de Araújo, o Totonho, ele foi preso com drogas. O ex-prefeito e ex-vereador de Rio Branco, aproximadamente a 336 quilômetros de Cuiabá, conhecido como Totonho, de 66 anos de idade, ele foi preso durante uma madrugada de sábado em Goiânia. Ele foi flagrado conduzindo um veículo HB20 com 20 tabletes de pasta base de cocaína e outros 5 de maconha. Totonho comandou a cidade de Mato Grossense entre 2013 e 2020. Ele foi vereador por cinco mandatos de 1982 a 2004. Ele também é dono de uma garagem de automóveis na cidade de Rio Branco. Ele passou pela audiência de custódia após o flagrante foi dado pela Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar do Estado do Goiás. Quando visualizaram ele no HB20, acabaram encontrando em um compartimento, no porta-malas, um fundo falso. Durante a abordagem, um cão farejador encontrou as drogas escondidas no banco traseiro e também no porta-malas. Ainda consta na decisão que o ex-prefeito revelou que levaria os entorpecentes, avaliados em 600 mil reais, para Urbelândia, Minas Gerais. E que ele estava apenas recebendo 25 mil reais pelo crime. Ele ainda afirmou, conforme a decisão, que atua neste tipo de crime há mais de 40 anos. O que subentende que desde quando era vereador ou prefeito da cidade já teria essa prática delituosa e que nunca foi acionada ou que foi flagrada pela Polícia Militar ou também pela Polícia Civil. Nesse sentido, é de se destacar que o autuado afirmou, perante a autoridade policial, que é a prática da atividade ilícita há mais de 40 anos. O que indica risco de reinteração caso posto em liberdade, escreveu a magistrada em uma de suas palavras, como foi citada. Destarte, diante de dias, consequências do delito, a aplicação de qualquer outra medida. Diversão da prisão mostra-se neste momento insuficiente para acalantar a ordem pública, sendo a prisão preventiva a medida que se impõe e decidiu. Mesmo assim, o acusado, o ex-prefeito, tentou afirmar que estava fazendo um tratamento de saúde, que precisava de medicamentos, tentou comover ou humanizar a situação. A juíza não deu moral para aquilo que foi falado. De qualquer forma, se encontra preso pelo tráfico de drogas após um trabalho da Polícia Militar com a Polícia Rodoviária Federal, o homem que está na tela, ex-vereador e ex-prefeito de Rio Branco, Antônio Xavier de Araújo, o vulgo Totonho. Com a imagem de Eirão Viegas, Giovanni Júnior. Aconteceu. Está na tela. É, Didi, o teu raciocínio faz sentido. Se o Antônio Xavier, o vulgo Totonho, declarou que já estaria traficando há 40 anos, então ele iniciou aos 26. Então nos faz pensar, talvez de forma errada, que quando o Totonho era prefeito, ele também era traficante. Nós vamos voltar com mais informações atualizadas.